Um velhinho, no YouTube, Fausto Botelho, o nome dele, grande abraço, Fausto, aqueles caras, né, aqui. Meu irmão, cara, porra, isso eu achei muito foda, porque era um velho falando e que trabalhou, sei lá, 30 anos no mercado tradicional de ações, e ele do nada falou assim, Bitcoin, a nova moeda, vocês vão ver a maior transferência de dinheiro da história acontecendo. Mano, como ele chegou em você, mano? É, aí foi por outros canais de investimento, né? Um venho de... Caralho! Ele usa suspensório, tá ligado? Só o GP tu usa suspensório. Velhinho, um monstro, hein? Qual que é o nome dele? Chico... É, Fausto Botelho. Fausto Botelho. E aí você... Olha aí, postou uma semana, Bitcoin, topo ou retângulo? Tá aí, fica a dúvida. Eu queria saber de você como é que tá o Bitcoin hoje em dia, a galera que quer investir, fala um pouquinho pra gente. É difícil, eu consigo falar a longo prazo, assim, porque é um mercado muito volátil, né? Se tinha uma discussão... Mas você acha que a longo prazo ainda vai dar bom? Ah, vai, vai, vai. Então vale a pena... Eu acho que a proporção, assim, por exemplo, sei lá, hoje tem 1% de toda a riqueza no mundo no Bitcoin. Eu acho que é esse o número, tá? Tá, mas é algo grande, grande. É isso, tipo, caralho, dinheiro investido, dinheiro investido, 1% e 99% nos mercados tradicionais. a gente tem uma preocupação de tudo, mas que é um prazo, ele tem uma franja muitoгр창 thatfte, aqui é um porcântere a gente... Aí eu acho que o mundo mais lui deu um não ganho de deixar o nosso grupo,